Música Olha, vamos voltar a falar daquela situação lá em Brasileia, né? Região do Alto Acre, Epitaciolândia especificamente. O crime, a chacina que aconteceu no último final de semana em Epitaciolândia, na zona rural, três pessoas foram mortas, uma baleada, outras duas duramente espancadas, e o último corpo foi encontrado na tarde de ontem em um igarapé. O corpo do homem estava amarrado em um saco plástico, com as duas pernas amputadas, o abdômen cortado, o sangue deu na canela nessa chacina, né? Uma coisa absurda, uma barbaridade. Repórter Almir Andrade. Estamos aqui na delegacia do município de Epitaciolândia para falar do terceiro corpo, né, que foi encontrado no ramal Fontenelle de Castro. O rapaz estava com a perna amputada. Realmente foi uma situação complicada, né? Uma situação complicada que aconteceu de domingo para segunda-feira. O delegado Sérgio Lopes, realmente uma situação complicada da forma que ele foi executado. É, realmente ele foi executado de uma maneira que deu indícios de crueldade, mas isso aí possivelmente ocorreu por rivalidade aí com outros criminosos, né? Nós sabemos que todos os três que foram mortos de sábado para domingo têm envolvimento com crimes nessa cidade e em outras cidades aqui do estado também. O Edinho, ele já tem várias passagens ou ele tem inquérito policial aqui na delegacia de Epitaciolândia? Tem, ele já teve passagem aqui por furto, receptação, violência doméstica e, inclusive, há dois inquéritos ainda em andamento, também pelos crimes de furto, entre outros crimes. Delegado, informações que temos é que há pouco mais de um mês ele furtou um caminhão, roubou um caminhão e chegou aqui essas informações para vocês? Sim, temos notícias do furto de um caminhão, inclusive nós conseguimos recuperar parte desse caminhão, chassi, cabine, o motor e as outras peças. Há notícias de que tinham sido vendidas na cidade de Cobirja. O corpo foi levado para Rio Branco? O corpo foi levado para o IML e assim que terminar o serviço lá do Instituto, ele vai retornar para cá. A polícia já está investigando, está trabalhando nas investigações para tentar chegar aí os acusados? Sim, estamos aí com duas frentes de investigação para tentarmos descobrir qual a motivação disso e também quem seriam os autores do crime. Muito obrigado, delegado. Portanto, o trabalho da Polícia Civil aqui do município de Epitassolândia, da Delegacia de Epitassolândia, o Miandrade, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto